Oi gente, então, é sábado, deve ser umas 11 horas da manhã agora, eu tô de jejum, tô de jejum acho que não sei quantas horas, e a gente conseguiu sair de casa só agora, a gente se arrumou e tal, e é 11 agora, quase meio dia, e eu tô correndo no laboratório agora, que eu vou fazer uns exames, e aí depois eu acho que a gente vai no mercado, no Samus Club, aí eu gravo pra vocês lá no Samus Club, tá? Tá meio friozinho, meio estranho, meio nublado, mas tá bom. Melhor do que muitos dias, tava muito frio, tô deixando as crianças na casa da minha sogra, tudo certo, amor? Aham. Ela ficou bem? Ficou. Teu avô tá aí? Não. O que ele foi fazendo? Tá saindo? A avó e a avó estão no mercado, mas já tão voltando, faz tempo que tá aí, né? Ah, tá lá, ó, teu avô e tua avó chegando lá. Então tá, gente, beijo. Ó lá, teu avô e tua avó chegando lá. Oi. Então. Ai, amor. Ó a bateria fraca. Oi. Fodeu a bateria. Não, continua rolando. E... Vai desligar a cama. Vai. É, acabei de sair do exame e vai ficar pronto no dia certo, que bom, que é antes de eu ver a minha médica. Enfim, a gente sempre deixa pra última, né, amor? A gente é típico... Típico o quê? Brasileiro? Que brasileiro deixa pra última hora. Ah, né? Bom... Ah, é que você não se aguentava de ficar sem comer. Por isso. A gente, ele é mais ou menos assim. Todo mundo quer saber como funciona o Sam's Club, como vai lá e tudo. Então tipo, eu já busquei, tipo, vídeos das pessoas indo lá e tal. E todo mundo pergunta, você foi no Sam's Club? Vai lá e grava, entendeu? Porque Sam's Club é um negócio assim, tipo, sabe? Então a gente vai fazer o tal da... Você quer saber como o Sam's Club funciona? Vai lá, paga a inscrição. Vai lá, paga a inscrição e entra. É. Mas é que a gente sempre fica meio assim, pra ver se vale a pena ou não pagar a inscrição. Então pode falar já? Alguém já foi no Macro? Se foi, é igual. Agora você paga pra fazer uma inscrição. Não, eu acho que tem coisas mais... Mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. É um galpãozão gigante. É, com tudo. Mas eu acho que tem mais coisas. O legal é que vende roupa da Leves, lá da Zump. É. Que no Macro já não tem. Eu acho que tem mais opção assim. E... Gente com família grande e que compra em grande quantidade, eu acho interessante ter o cartãozinho. É... Enfim. Igual então a gente vai lá e eu vou tentar botar alguma carga no meu celular pra que... Que eu consiga mostrar pra vocês. Mas vai falar lá na volta. Vai pegar lá no meu celular. Não é? Não é uma meia hora. Então tá, gente. Beijo. Então, gente. A gente tá indo pro Samus Clube agora. A gente foi pegar as crianças. Então, gente. Ela falou tão gente. Não, ela falou só verde. Ah, tá. É... A gente tá indo pro Samus Clube agora. É, Samus Clube. É, Samus Clube. E... É, Samus Clube. E é isso. Daqui a pouco é meio de novo. Ai, eu peguei errado. Ai, eu vim seco aqui achando que isso aqui tava 8 e pouco. Mas 8 e pouco é do Balbuco. Ele dá 24. Mas olha que louco que é. É cookie feito de arroz. Ah, isso é bacana. Isso é legal. Só que eu não vou contar agora. Não, é. Tá meio carinho. Quando eu tiver pra fazer uma macia, eu vou... Mãe. Ah. É... Olha... Ah, agora eu vou entender porque você tá tomando tanto tempo. Não, agora que eu liguei. Eu tô querendo ver coisas pra lancheira deles, amor. É por isso que eu tô tomando tempo. Porque eu tô... Hein, amor? O que? O que? Biscoito de arroz integral. Eu tava querendo buscar alguma coisa. Tá 4 e pouco. Ah, tá bacana isso. Vou levar 2. É, eu tô querendo levar coisa pra lancheira deles. Tá vendo? Uhum. Ah, isso é bacana. O que é? Vai levar 2? Vou levar 2. O que é? Isso daqui é a pouco a gente vê. É arroz? É arroz abs, Σ. Esse aqui é um cara que ele vai fe perder. É. É muito bonito. É, eu tô querendo. Ah, tu? É a touched-pawn. E, Joya mesmo. É algo mais boa. har. Ai Goldfish, 60 pilas, que caro! Não, é para vocês, é muito caro esse, 60 pilas. É muito bacana esse. Não, mas já ouviu falar. É muito bacana. Versão pote de whey. Você quer levar? Quanto é? Ah, não está tão caro. R$ 37,00, dá para levar. De um quilo e meio depois. E você gosta? De um maltinho? É. Você sabe que eu não tomo. Mas é para as crianças. Eu tenho bastante açúcar, mas é para as crianças. Não, não, até que não tem tanto. Dezessete gramas de carbo. Deixa eu ver de proteína. É, proteína não tem quase nada. Olha o brownies que está lá na canta. Muffin banana. Dezessete gramas? Eu não sei, amor. A gente não come muito dessas coisas. Dessas coisas assim? Não. Então, tá. No café da manhã, uma vez por semana, você vai render quantas? Dá para você fazer bolo com os troços também. Dá mesmo. Não dá para misturar leite condensado e fazer cobertura de bolo? Esse negócio? Então, já está rezando. Ah, nossa. Olha isso. O que é isso? Butter milk. Olha. Eu vi. Ah, é panqueca mix. É. É pronta já. É. Não, mas eu sei fazer panqueca em casa. Ui. E? É bonita. É bonita. É bonita. Ah, eu vou ficar com a tabela lá atrás. Eu ia te falar uma coisa, viu? Oh, lindo. Eu precisava de... Eu precisava de... Oh, amor. Aqueles negócios que vem em caixa, ó. Uhum. Mas está valendo a pena? 3,47? Está 2,98? Não, amor. É verdade. Eu precisava daquele... Farinha de rosca. Que número de mil nutre? Qual que está? 19. Sério? Preço por quilograma e preço por... 19,98. Não, mil nutre está ótimo. Olha, a torre está bem melhor. Oh, está bom, hein? Duas só? Duas só? Duas só? Tempo deinha, preliminary. Yeah, veja. É, afab испolta o camo. Mas está um... Deco deinha de... Duas só death. Um... Mas está um... Um... Se não mudou. Hum... Felipe! Cuom... Se inscreva no canal 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 E a gente botou a bebê pra dormir Preparamos ela pra dormir E daí fomos nós Nós quatro No caso eu, o Paulo E as duas crianças Daí veio o Capitão América E 3D A gente gostou pra caramba do filme Os meninos ficaram super empolgados A gente comeu muita besteira E eu esqueci de ligar vocês em todo esse tempo Então me perdoem Mas é isso, a gente fez isso Na verdade a gente tinha terminado a noite já A gente já deu janta pra beber Botamos ela na cama E fomos eu e o Capitão América Então nosso dia foi assim Foi lotadinho E foi o que eu falei A gente gostou pra caramba Do filme Todo mundo adorou A gente achou bem melhor Que o Batman E o E o Super Homem E Enfim A gente gostou bastante E o próximo agora é a Alice Nos espelhos lá Alice é Angry Birds A Alice não sei o que Eles querem ver Angry Birds Eu não vejo Angry Birds Eu não vejo Angry Birds Ah não, sério Pagar a entrada de cinema Pra ver Angry Birds É complicado Pô, Angry Birds é legal Enfim, gente É isso Eu comi um monte de besteira Agora eu tô Vou tomar uma aguinha Vou ficar só na água E não Não quero frio Nem nada Nossa, eu comi Salgadinho Salgadinho Gente, eu comi muito salgadinho Eu comecei o vídeo O filme comendo salgadinho Fui até o final Acho que foi mais de duas horas De filme E a gente comendo salgadinho E bis Não era bis Era real cheese Que é bem parecido com bis Mas é isso Assim foi o nosso sábado Espero que vocês tenham gostado Eu tenho que ir E o Paulo comou muita besteira Também Todo mundo Eu não faço Mas é isso Uma vez por mês Então tá Agora vai na água Próximo Angry Birds É, claro É claro que é Então tá, gente Um beijo E até o próximo vlog Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho